Tu vai mostrar teu dinossauro, é? Igual o Lucas Neto? É, olha isso aqui Mostra aí Fala dos seus dinossauros, fala Tá gravando? Tá gravando É muito legal, papai É? É Mostra o teu dinossauro, igual o Lucas Neto faz É muito bem, gente Eu tenho animais selvagens É? É Esse ciclo Eu tenho animais selvagens É? É Esse ciclo Eu tenho animais Tu tá fazendo vídeo igual o Lucas Neto, é? É Tu vai ser no YouTube igual o Lucas Neto? É, eu vou ver no internet É, vamos ver no tablet? É, eu vou ver no Lucas É, eu vou ver no celular O que é isso?